misturou tá pronto sabão bravo para limpeza pesada já vem comigo meus amores, hoje eu vou passar gente do céu uma forma muito fácil e rápida de fazer um sabão para limpeza pesada e vai poder se usar de imediato Mano, o que é limpeza pesada? aquela limpeza que você vai lavar o seu quintal, o seu banheiro vai usar uma vassoura, tá bom? porque se for usar para louças tem que deixar um descanso de 8 dias ele está aqui gente, melzudo, maravilhoso aonde está rendendo 3 litros de sabão fácil, fácil de fazer mas antes de estar passando essa formulação rápida para vocês peço a todos vocês que estão entrando no canal que ainda não conheci o canal Vale Dicas Caseiras peço a você que se inscreva ative gente o sininho das notificações pois o nosso canal tem vídeo novo todos os dias aí para vocês esse canal tem o benefício do membro quer se tornar membro do canal? clique aqui no seja membro se torne membro e vai descobrir que tem 3 benefícios e agora a nova ferramenta, valeu demais clica no valeu demais e já fortalece o Vale Dicas Caseiras gente, está ali o galãozinho com sabão que está assim, incrível muito fácil, muito rápido de fazer e tudo a frio, viu? hoje a gente vai economizar até o gás de cozinha já corre, vem comigo, bora aqui para o passo a passo tudo pronto gente, vamos aqui para o nosso sabão para limpeza pesada, viu? onde vocês estiverem ah, Bani, eu quero lavar meu quintal que está encardido banheira, onde vocês quiserem vai poder usar receita já estou com o meu galãozinho aqui, ó aqui eu tenho 150ml de água fria, viu? ou seja, água em temperatura ambiente aqui eu tenho 2 colheres de sopa, gente de sal de cozinha, o nosso sal do dia a dia vamos colocar aqui vamos agitar para dissolver esse sal totalmente olha isso olha como que está vai dissolver bem dissolver o sal, gente, ó lubinha, máscara, óculos ao manipular a soda, viu? colocar o funil aqui novamente que vamos acrescentar 2 colheres de sopa de sal do acalto acho que ela é 96% a 99% e na descrição vai estar as outras porcentais aí ficou um pouquinho aqui, ó pronto o funilzinho em pó continuar aí, ó vamos agitar até dissolver vocês viram que não tem mais, ó o barulhinho dá a soda já dissolveu agora gente, aqui 200ml de óleo eu levei no microondas por um minuto esse óleo está quente, viu? quente, quente, quente tem que estar quente não coloquem o óleo frio um sabão poderoso olha isso a cor que está a gente trisca no galão está com a temperatura bem elevada feito esse casamento eu vou tirar aqui esse funil, gente porque ele está com gordura mas dá para passar o álcool aqui sem problemas dá para passar na hora que for para passar água a gente não usa tá bom? olha isso aqui aqui eu tenho 200ml de álcool etanol mas pode ser 70% acima agora vamos aqui até apresentar essa panificação girando aqui com cuidado girando vamos aqui até apresentar vamos aqui tomar um pouquinho ó para vocês fazerem juntamente com o vídeo viu? agora se for uma soda fraca se abaixar a temperatura passa um baia-maria tá escurecendo ó mas ele tem que escurecer mais deixa o funil em cima é mais proteção, gente que nem espirra olha isso olha isso aqui, ó quando der espuminha aqui vamos ver olha lá vamos mais um pouquinho ainda não deu espuma viram que demora um pouco? tá começando a apresentar agora a espuminha, ó quando não der espuminha não para de girar o galão com cuidado com a luvinha com óculos não tem perigo olha isso agora que tá ocorrendo olha isso aqui essa panificação tá escurecendo ele vai voltar a griserirar tem gente que para, né? cansa, para e larga olha lá a cor escurecendo já vai voltar a transparência para que fique transparente eu vou parar aqui para mostrar para vocês olha o tanto que escureceu nossa ó ocorrendo essa panificação olha lá fica preto, gente preto olha lá ó é isso aqui, ó aí ele já volta ó olha a espuma lá dentro do galão agora tá vendo? quando ocorre essa saponificação ele dá a espuminha ele dá com a temperatura muito quente e volta a transparência olha isso ó eu vou pegar uma concha para mostrar para vocês o ponto de vela dele peguei a conchinha vou mostrar para vocês o ponto de vela ó esse galão tem a boca larga de 3 litros gente dá para enfiar a conchinha aqui dentro olha que maravilha olha o ponto olha a nata tá vendo? essa natinha quando dá essa nata que você levanta que não quer cair mais não tem como dar errado porque com essa quantidade aqui olha lá ele não vai virar pasta viu? então você tem que levantar a concha e cestificar com a nata aqui ó na ponta da concha tá bom? levantou deu essa nata já pode seguir a receita adiante se não deu a nata não leva a receita adiante aí tem que fazer um banho maria tá bom? eu vou despejar agora porque eu tenho um litro e meio de água fria vamos começar a colocar aqui vamos lá Abertura Um litro e meio de água E aqui já está melzudo Olha que mel Olha a altura que está a espuma Maravilhoso Vamos pegar mais água Para completar Vamos agora completar Estou com mais um litro e meio aqui Mas de repente não entra tudo Porque conta com os ingredientes Entendeu? Vou pegar mais um pouquinho Porque esses galãozinhos do mercado Dá três litros, não vem na boca Viu gente? Não vem Então esse vídeo é para vocês fazerem juntamente Viu gente? Sem porte Peguei só mais um pouquinho Para a gente completar Porque eles não vem na marca Na verdade Não vem cheio não Olha a gente que está na grossura maravilhosa Só o melzudo E brabo Ele está brabo Brabo para o que? Para limpar Pesa pesada Olha o mel Olha o melzudo Olha o melzudo que ele está Agora o que a gente vai fazer? Vou deixar ele descansar Bem grosso E esse gente Como ele é para limpeza pesada Pode usar de imediato Por que você pode usar de imediato? Você vai lavar o quintal Você vai dissolver no balde Então a gente não tem contato com as mãos Vai esfregar Banheiro Tudo Tem aqueles esfregadores Que a gente tem os rodinhos Pode usar Viu? Agora fala Agora se eu for para a louça Vai deixar descansar Olha isso Agora eu vou deixar ele Ele passar uma noite aqui Está frio Está totalmente frio Tudo frio Mas ele precisa Né? Aqui a composição A formulação Vai potencializar E ele vai ficar um griserinado Perfeito Vou deixar Vou tirar aqui Gente Olha o tanto que é abaixo Ó Está vendo? Que se eu quiser completar Mais um pouquinho de água Eu posso Vou deixar descansar E volto com vocês Voltando aqui Com o nosso sabão Gente Bravo Está aqui maravilhoso Como eu falei para vocês Olha isso A formulação Ela se aqueta Ele está aqui totalmente Griserinado E pronto Para ser usado E eu vou colorir Vocês sabem Que eu sou apaixonada Por cores Fortes Gosto de cor muito fraca Não gente Vamos aqui Para o azul royal Do site MBM Ele é corante profissional Tem muita gente Que fala Vânia Escorante mancha Gente Não mancha nada Viu? Eu vou colocar aqui A continha Diretamente E está bem Meuzudo Olha isso Olha que maravilha Gente É muito prático Estou vendo Que é possibilidade De mais Esse aqui Para ganhar dinheiro Rápido Mexe 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 Mais Ó Aqui no fundo Ó Mexe 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 até Encorpar A cor Maravilhoso Olha o meu Olha o meu Os outros Agora podemos Estampar E dar mais uma virada Para ficar bem uniforme A cor Tudo frio Né? Olha que maravilha Gente Não tapei direito Errou um pouquinho Que é só um minuto Prontinho Deu uma limpadinha No galão Estou com uma jarra Aqui Vamos ver Como que está A grossura dele Olha aqui Que maravilha Meu Deus Está perfeito Ó Olha o meu Os outros Que ele está Gente Ele está muito Potente Ó Perfeito E bravo Como a gente fala Bravo 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 Vou pegar um Foneuzinho Para a gente Colocar De volta Olha isso E se acharem Que está muito grosso Pode colocar água Viu gente Para afinar Na hora Que for Usar Olha isso Perfeito E aqui A gente já pode Jogar uma água Ó Para ver Isso vai esfumar Vou dar uma buchinha Aqui Só um minutinho Que eu vou estar Pegando uma bucha E a buchinha Ó Vamos aqui Como eu falei Para vocês É para limpeza Pesada Para usar De mediar Mas fala Ah Vânia Eu quero usar Com a louça Vai deixar Descanso Viu Vai ser usado Para tudo Ó Olha isso Lá está muito Grosso Também Como vai ser Para limpeza Pesada Se tiver grosso Coloca na água E já vai dissolver Né E aí você Olha isso Olha a potência Meu Deus Você vai enxaguar A dinha Que na mão Então fica maravilhoso Para correr Para limpeza pesada Né meus amores Ok Opa Gente Eu vou falar Para vocês Gente Fica né Impressionada Com tanta formulação Prefeita Né Prefeita Ai rolando a língua José Céu Ah Dessa forma Não se trava na língua Meu Deus Os amores Eu queria estar falando Para vocês Além de receitas Maravilhosas Que o canal tem A gente está Com apostilas No momento Aí Você que quer Um passo a passo Auto explicativo Com fotos E dicas As nossas apostilas São digital Se você adquirir Vai receber No seu e-mail E pode Fazer receitas Incríveis A primeira apostila Que está passando Agora Ela é com soda Com 10 receitas Grandes Viu Fala Grande Sim De 50 60 litros De sabões A segunda Ela já é sem soda Para quem não mexe E quer começar No ramo da saboeira Fazendo Para economizar Ou para vender A terceira Também é sem soda 20 receitas Variadas E a quarta Apostila É totalmente Com soda Só de sabões Em barras Quem quer falar Vou fazer sabão Em barras Para vender É uma apostila Perfeita Viu E o número Que está aparecendo Na tela Aqui de WhatsApp Qualquer uma É só mandar Uma mensagem Lá E já adquirir A sua apostila Tá bom Minha receita Está mais do que aprovada Vocês viram aqui A espumação Vai limpar bastante Mas deixo na dica Para vocês Para limpeza pesada Vai dissolver na água Se for para louças Deixe o descanso De oito dias Para poder usar Tá bom Meus amores Tchau Não mais Fiquem com Deus